Londres, 18 de junho de 2018 AFP, as principais bolsas da Europa iniciaram a segunda-feira em leve queda. O índice f.t.s.i.100 de Londres perdia 0,03%, enquanto o DAX de Frankfurt recuava 0,50% e o CAG 40 de Paris 0,26%. .bluzm.es.fp as principais notícias do dia pelo chatbot do UOL para o Facebook Messenger começar agora receba por e-mail as principais notícias, de manhã e de noite, sem pagar nada. É só deixar seu e-mail e pronto.